O que acontece aqui? Batalha da Linear Maior campeão da Batalha da Linear Ele com o cabelo vermelho Cola pra cá, caroes Mas ele vai rir lá sozinho pistar Ele, ele que se tornou rei, mas nunca disse que era um king de nada Ele que rima muito antes de ter qualquer fã característico Uma das tartarugas O mestrão, muito obrigado, cola pra cá Pleno Quero ver geral Não, Telzinho vai puxar o grito Aê, chega pra cá, Telzinho, vem cá comigo Aqui na caixa de som, rapidinho Aê, minha família, matei o Flash O que vocês estão dizendo, o Flash? Tá começando agora O Theo vai puxar o grito O Theo vai puxar o grito, eu quero ver geral gritar no meio alto pro Telzinho Aê, solta o beat Vem geral, ajuda o menor, família Vem todo mundo mesmo Mandaram boa energia pro Telzinho Aê, Telzinho, pede pra geral levantar o Flash, por favor Levanta o Flash e pista Vem geral Quebra tudo menor, vambora DJ, tudo no seu nome, parceiro Solta o Puro aqui pra essa grande final Ah, meu Deus do céu Oh! 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 Mas o que você quer dizer? Sonheira! Isso aqui vai ser! Sonheira! Mas o que você quer dizer? Sonheira! Mas o que você quer dizer? Sonheira! Oh! 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 Mas vou comer esse cara! Volcou esse cara! Vou comer esse cara! Pum! Pum! Eu, e-man, com flow Brenos, sei que muito você me ensinou Mas eu vou fazer o ódio via uma criança Nunca faça isso, mas mata o meu professor Matar o professor é uma ideologia antiga De quem não tem discernimento pra aventar essa briga Aí você tá entendendo, eu sou seu sensei Mas você não me entende, pois eu te ensinei tudo o que eu sei Não me ensina tudo o que eu sei, vai se fuder E nem tudo o que eu sei, eu aprendi com você Eu aprendi na rima, minha mente não é sua O que não aprendi na escola, me ensinaram na rua É, isso foi com todo mundo Que de MC ou de vagabundo Mudou e foi pro mundo, rima mais de um minuto E mudou minha rima, uma rima de um segundo Uma rima de um segundo, uma rima de um minuto Uma rima de um milênio contra a rima de um puto Você não entendeu, trouxe a rima de um milênio A sua de um asno, a minha de um gênio É, de um gênio nessa conquista O burro do chueque é burro, é ponto de vista Você não tá entendendo, fiz improvisação É que sai fogo da minha boca, eu sou um burro, eu sou um dragão Você não é o dragão, ou você é um burro Você é o chueque, só falta fazer um urro Não entendeu, que eu não tô ficando louco Casado com o dragão, porque eu tô conseguindo fogo É, mas nessa daí cê foi vacilão Até porque contra o Breno você se fode O chueque é vida real na televisão Faz um urro, é o public pedindo meu Detroit E aí família, grande final é só isso Faz muito barulho pra esse primeiro ano Como estão decidindo os lados em 3, 2, 1 Caramba! Faz um urro, faz um urro, faz um urro Faz um urro, faz um urro, faz um urro Faz um urro, faz um urro, faz um urro, faz um urro 3, 2, 1 Até porque eu que tava lá Santalentro é muito pequeno Eu chamo ele de Lorde Farquhar É, demorou Lorde Farquhar, mas eu tô na rinha Pediram um pacto Que eu botasse o meu nome na folhinha Mas aí tá tranquilo Porque hoje minha rima é em brasa Eu não assim nem com o Rambles Que peguei a folhinha e levei pra minha casa Lê, foi pra sua casa Por isso que eu fiz a linha Eu sou totalmente o contrário Eu levei minha casa e pus numa folhinha Esse cara nunca me entendeu Eu não fiz pacto, eu não fiz sangue Mas sempre que eu colo na pera Eu rimo e eles sempre gritam sangue É, eles sempre gritam sangue É o sangue do fel, é o sangue do mel, não Nego, é o sangue que eu arranco Porque eu sou cruel O Rambos Tios que te dá um dia E um dia cê não vai mudar o mundo Porque enquanto o pai ele se pede um dia Eu mudo minha vida em 40 segundos Em 40 segundos cê muda Mas nego, cê é um, trouxe a revolta Até porque você muda em 30 Enquanto o meu trima te volta Cê não trouxe os 30 segundos Não entendeu que eu sempre quando eu rimo Esse cara pensa que é o futuro Mas eu tô mudando meu destino É, eu tento mudar meu destino Só que às vezes, camarada, isso é um problema Se eles querem ver um flor do Brenos Como eu sou do futuro Se o passado me condena Cê não tá entendendo nada Sabe, camarada, cê vai se fuder Não vai se esquecer Passado e o futuro é um presente pra você Um presente pra mim? Um presente vai chegar na minha casa? Não Um presente é um neguinho com o cabelo vermelho Que aprendeu voar sem asa Um presente é um neguinho que rima muito Me entendeu que a destre Pode gritar, Clarice Tem dois a zero no meu mestre Puta cita Como é que é? Como é que é? Como, como? Como? Tchau, tchau Vem, 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 vem Me faz o pão Olha o flash Olha o flash Tchau, olha o flash Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Faz o pão Faz o pão Olha o flash Olha o flash Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Eu quero o mundo geral Quero esse cara Quero esse cara Quero esse cara Isso é zero, 19 3, 2, 1 Rima Pelo menos trouxe nada Eu trouxe desempenho Eu trouxe uma face Pra aceitar os senhores de engenho Eu trouxe a rima A disciplina Tudo que eu me tenho Eu sou como um carteiro competente Eu sempre entrego aquilo que eu tenho Entrega aquilo que você tem Só que nessa você foi vacilão Eu não sou o senhor de engenho O senhor que me pede um engenho Pela minha construção Ah, não tá entendendo que é vacilão? Sabe, camarada, que eu causo o seu fim? A minha construção é tão boa Que Oscar Niemeyer deu um Oscar pra mim Oscar Niemeyer é dos maiores pra você Só que esse cara não é comum Você não é Oscar Niemeyer, você é Oscar e nem mais Você toma 7 a 1 Essa aqui é a diferença E me fiz a poesia Eu sou elogiado por construções E nem fiz engenharia Oscar é o nome do espanta tubarão Esse cara hoje morre pro Brenos Então se eu espanto tubarão Imagina o que eu faço com esse beijo pequeno Você não tá sacando Sabe que eu faço esse que é o de sexte Hoje eu tenho 100 reais fora Já que hoje o mar não dá pra ver Ninguém tinha falado do espantar tubarões Ele que puxa o assunto Ele acha que eu sou um otário Que lança rima e que vai puxar junto Esse cara nunca entendeu Minha rima nunca despreza Eu sou um peixe pequeno Entendo pelo seu ouvido Explode sua cabeça Não, você não explode a cabeça Nessa você foi escroto O peixe é o conteúdo Ele entra pro ouvido E sai pelo outro Agora não tá sacando Mano, eu acabei com a sua vida Você ganhou de todo mundo Só que contra o Brenos É uma missão sem saída É uma missão suicida É uma missão sem saída Você não entendeu que pra mim Estão fudido Até porque eu fiz Se no time dos dois lados Você ficou com o zumbido Ele que não entendeu Meu parceiro Que eu vivi no perigo Entrando a orelha E saindo na onda No processo eu levei seu cérebro Comigo Não, não, não Levou o cérebro Você fica na Z, na Bad Falou de zumbido e de cérebro Porque você é um zumbido Deu a Quintete Você não tá entendendo Camarada Essa é euforia Lá tem o Dario E você ganhando prêmios Acho que não daria Vocês viram? Ninguém falou de Deu a Quintete E ele veio falar o assunto de novo Esse cara ele pega Eu falei de zumbido E não suspirou seu baba ovo Ele que não entendeu Sua vida É o Deu a Quintete Na verdade cê perde pro J de novo Sua vida é o Deu a Quintete É O Deu a Quintete Aqui eu vou além Meu rival é o Deu a Quintete Uma coisa que você não tem Camarada Cê vai entender Sabe que você é um escroto Né, 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 né Jp, Jp Perdeu baba ovo E aí, e aí, e aí E aí, e aí Esse final linda Eu vou ter que pedir isso Certo, mano Certo Família Vai fechar com chave de ouro Faz muito barulho Pra esse terceiro Onde Aê, pista Vocês não entenderam direito Faça muito barulho Pra esse terceiro Onde Aê, aê Aê, aê Puta que pariu Mano Quem que atacou? Tchau Família, quem começou? Aê, aê Calma aí, calma aí Aquele clima de tensão Minha família Eu tava pro alto aí Todo mundo assim Todo mundo assim Vamos decidir Vamos decidir o campeonato Quem começou foi Meu Mano Cairos Quem respondeu foi Meu Mano Brenos Faça muito barulho Pra quem gostou das imãs Pra quem gostou das imãs do Brenos Tudo bem, tudo bem O voto da plateia é pra Brenos Mas agora temos os jurados Vamos de dez De dez até um certo Jurados em três Calma, calma Não, não, não A terra vai ajudar A terra vai ajudar a nós De dez até um certo Vamos lá Jurados em três Dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Pregos São grandes campeões Foram Tchau Tchau Tchau